Música Fala rapaziada aqui é o Francisco Game E hoje galera eu trago mais um lançamento né de mod né para o GTA San Andreas beleza Tanto para Android né para quem que para quem souber né instalar né e para quem quiser baixar também E esse mod aqui galera é para PC e Android beleza Tô aqui né no site né do criador né do mod né que o nome é MixMod O download do mod né vai tá aí na descrição por esse site aqui beleza E o modelo do ônibus galera o nome do ônibus né tanto o que você preferir chamar beleza É Mercedes Benz OF1618 com o meu esvelto esvelto 1993 né Esse mod tá muito top eu tava vendo né né lá um vídeo né no canal do Samuel Gamer né E achei esse mod muito bacana né e resolvi estar trazendo aqui para vocês Inclusive o crédito da foto usada na tuba é do Samuel Gamer beleza Então todos os créditos vai tá aí embaixo beleza pra não ter treta aí depois né O ônibus brasileiro tá aqui na escrita aqui vou dar um zoom aí para vocês verem Verem Ônibus brasileiro bonito realista e leve existe este em 3,2 MB de DFF e 2,5 MB de TXD Além de texturas HD de sujeiras e etc Aqui galera a primeira skin né São José né Aí você escolhe né qual skin você vai querer né estar jogando né Tem essa aqui né da Dindinho né que é do Rio Grande do Sul de uma praia aí né que eu esqueci E tem essa daqui de Belém né uma cidade aí né se eu não me engano E tem essa daqui né também de Sinoscap RS né que eu esqueci o nome dessa cidade aí beleza Ou acho que nem existe né o interior não é perfeito mas está muito acima de De da média É galera ele se inscreveu isso aqui embaixo também As skins dele são fáceis de editar basta usar algum editor de imagem Imagem que TXD caso queira criar alguma skin nova É como uma das suas cidades etc menos que mesmo que o autor não dê permissão para editar e converter o ônibus de forma alguma Não vejo problema caso você queira liberar novas skins Aí galera isso é uma coisa muito top né o autor do mod né não se importar né Se a pessoa quiser editar o mod fazer alguma skin assim meio né que você goste né da sua cidade etc Os únicos pontos fracos dele é que a porta não abre E não há reflexo na carroceria mas realmente não ter reflexo ainda combina principalmente pelo fato de ser sujo Ficou bem realista Autores modelo Roger BMT Convenção e ajuste Felipe Ricardo BMT É vírgula curte 3 370 BMT Vírgula Eduardo Vieira Skin Curte 370 BMT Belém São José Dindinho E esse nome aqui Brian MT Sinoscap Então galera o download do mod vai tá aí embaixo beleza É Vocês podem aí né tá editando o skin né fazendo o que vocês quiserem né mas peça autorização antes beleza Falou até a próxima E aí